Senhor Jesus, o que estão fazendo com as nossas crianças, ó Pai? Estão acabando, arrancando a inocência, a pureza das crianças, ó Pai. Olha o que está acontecendo. Ó Senhor Jesus, não deixe isso acontecer. Senhor Jesus, a mídia e a TV está corrompendo a toda a inocência. Estão ensinando as crianças, quanto mais cedo a participar de orgia. Sodoma e Gomorra infantil. Artistas do cão. Artistas do cão. Artistas do cão. Relógio de 10 mil no pulso, tênis custando mais de mil. Camisa original, quem pagou, quem te deu, ninguém viu. É, perfume 212, Cartier, Ferrari Black. Esquece, esquece, maluco. Esquece. Camaro alugado, Santa Fé clonado. Eu estou ligado, eu estou ligado. Eu sei como é que é. Eu estou ligado qual que é. Loirinha, morena, Sodoma e Gomorra. É só orgia. Mate ou morra. Mate ou morra. Vixe. É só ilusão, Senhor. É só ilusão. Acabando com as nossas crianças. Artistas do cão. É, artistas do cão. É, artistas do cão. Passando para as nossas crianças. Só ilusão. Artistas do cão. Artistas do cão. Mostrando para as nossas crianças. Ostentação. Lá no lar, as crianças assistem. Todo mundo rebolando. Orgia. Sorrindo. Todas elas querem ser assim. Muitas vezes no final da tarde. Mundo covarde. Elas não têm. Muitas vezes café, o pão na mesa. Que tristeza. Mas quando ligam a TV. Elas vê. Elas assistem aquilo. Que muda a mente. O lar, xeramofo. Artista escroto. Vendendo ilusão. Vendendo ilusão. Eu sei disso porque também já servi o cão. Eu já servi o cão. Hoje eu morri para o mundão. Eu sofri e chorava. Eu era metido artista. Eu também enganava. E hoje vejo. Que podridão. Senhor. Proteja as nossas crianças. Não deixe isso acontecer não. Está ferindo. O meu coração. Está ferindo. O coração. De muitas pessoas boas. Famílias. Senhor. Não deixe. Sodoma e Gomorra infantil. Prevalecer. Está nascendo. A nova. Sodoma e Gomorra infantil. Senhor. Isso não pode prosseguir. Senhor. Não pode prosseguir. Pegue pesadamente com tuas mãos, Senhor. E puna. Severamente. O artista do cão. Senhor Jesus. O que estão fazendo com as nossas crianças, ó Pai? Estão acabando, arrancando a inovação. Ele. Ele.